O meu nome é Ruben Gomes e sou demonstrador da empresa Rubi. Hoje venho-vos mostrar o corte manual em três das nossas máquinas. Standard, semi-profissional e profissional. Vou começar com a nossa máquina Star, uma máquina standard, muito simples e muito fácil de manusear. Ela vem dentro deste saquinho, vamos retirar, muito fácil de transportar. É uma máquina de 65 que vem nestas condições. Uma máquina tem um esquadro no qual vamos já proceder, que serve para fazer os cortes em ângulos. Vem também com um rodel de 6 milímetros, no qual vamos já colocar. Super fácil, desaperta-se a mãozota, aplica-se e agora vamos proceder ao corte da cerâmica. Agora vamos riscar, em primeiro lugar, fazer dois cortes na peça, para um melhor acabado e depois... Super acessível, separamos a peça e, como vêem, um acabado super perfeito, como se nota. Em seguida, vou passar para a nossa máquina semi-profissional, que é a nossa Speed Magnet. Na Speed Magnet temos três modelos, 62, 52 e 92. Ela própria também vem com um esquadro, muito simples de aplicar, tanto para fazer cortes repetitivos como para fazer cortes em ângulos. É só rodar para depois ajustar. Como podem ver, super fácil. Esta máquina tem a particularidade de ter 800 kg de força de separação, ter um separador magnético, fácil de utilizar, só com uma mão. Não necessita de outro colaborador ou outra pessoa para utilizar a máquina. Como podem ver, ela automaticamente prende, tem aqui um magnetismo. Se nós dermos um ligeiro movimento para trás, ela fica colocada. Vem também com um rodel de 8, já incluído na máquina. Tanto podemos colocar pela parte superior como pela parte inferior da máquina. O mesmo sistema do manipula é igual, é o mesmo sistema de rotação. Vem também com estes apoios, para a maior estabilidade da máquina. E agora vamos passar ao corte. Fazemos na mesma os dois riscos iniciais e depois com a mão separamos. Como podem ver, super, super limpo e livre de qualquer tipo de ranhura. Em seguida vamos passar para a nossa máquina profissional, a nossa TX Max. Vou deixar esta aqui de lado. Esta é um bocadinho mais pesada. Peço desculpa se vou pôr de costas, mas é um bocadinho mais pesada. Esta máquina já é uma máquina de uso profissional. Esta máquina vem com um rodel de 10 e um rodel de 22, o 22 Extreme. Vem com um esquadro, como podem ver, para fazer cortes com ângulos. Super fácil também de aplicar. Tem aqui uma guia em que apertamos aqui no ângulo zero, ela fica extremamente nivelada. E depois aqui com este grampo fazemos aqui uma pressão e ela não sai daqui. Também temos aqui esta pequena guia para cortes mais pequenos. Caso queiramos aplicar cortes mais pequenos, podemos automaticamente fazer este movimento aqui. Aplicamos aqui no nosso esquadro. E a partir daqui conseguimos fazer cortes de menores dimensões. Esta máquina tem a vantagem de ter 3 medidas. Corta a 71, a 710, 1020 e a 1250. Cada uma representa o máximo de corte que ela atinge. Outra vantagem desta máquina é o facto desta máquina também ter um sistema totalmente inovador e diferente, que é o sistema por gatilho, que também nos permite utilizar a máquina só com uma mão. Não necessitamos de mais ajuda porque o facto de ela ter estes vários níveis de pressão com 1200 kg de força, depois com este gatilho conseguimos soltar sem problema nenhum. Então, eu vou exemplificar já a seguir, com um corte na serapa. Aqui vamos utilizar o rodel de 22 Extreme, um rodel extremamente eficaz, para superfícies mais rugosas, também dando para outro tipo de superfícies. A altura do rodel é variável consoante a espessura da cerâmica, por isso tanto podemos colocar um bocadinho mais abaixo ou um bocadinho mais acima, mas sempre de maneira a contactar com a cerâmica. Os dois ricos iniciais também. E depois, com uma só mão, como podem verificar, superfácil, o que auxilia também os pratos com amorecedores, pratos de alumínio com amorecedores, e que fazem e auxiliam um corte extremamente limpo. E é isto. Estes são os nossos cortadores manuais, espero que tenham gostado. E agora vou-vos mostrar o nosso sistema de perfuração. No sistema de perfuração existem dois tipos, perfuração a úmido e perfuração a seco. Agora vou-vos mostrar a perfuração a seco para começar, com estas nossas brocas novas que se chamam as 4Drill. As 4Drill é um sistema extremamente inovador de brocas que têm uma espécie de cera por dentro que faz com que o arrefecimento da broca seja muito melhor. E então vou proceder à perfuração. Esta broca pode-se utilizar sem guia, mas para que não haja danificação na nossa cerâmica, eu vou utilizar o nosso guia. O nosso guia tem diferentes medidas. Como vou utilizar uma broca de 10mm, vou perfurar na zona dos 10mm. Então coloca-se a ventosa por cima da cerâmica, pressiona-se a ventosa, coloca-se a broca na nossa aparafusadora, fixa-se bem, fixa-se bem, convém utilizar os EPIs. Este tipo de broca convém sempre começar a perfurar um bocadinho na diagonal, nunca de chapa logo direto, que é para não danificar os diamantes da broca. Então vamos começar por aqui. E... E pronto. Como podem verificar, já está. E agora é só arrefecermos a broca, ligeiramente, para uma nova utilização. Podemos retirar. retirarmos a nossa ventosa e, como podem ver, um corte limpo. Isto depois me leva aqui um espelhozinho por cima e é um corte a seco. Neste sentido, não sei se repararam, eu fiz ligeiros movimentos circulares. Porquê? Que é para conferir à broca um maior arrefecimento. Para além da cera, ela também, se nós fizermos aqueles movimentos orbitais, confere à broca um maior arrefecimento e uma maior durabilidade. De seguida, vou passar à utilização da nossa broca EasyGress, uma broca muito utilizada na aplicação de toalheiros, com o nosso kit. É um kit que vem assim, onde tem um depósito de água, onde se coloca a água e pode-se tanto fazer furos na vertical como na horizontal. Podemos também fazer furos bem quadrados porque ela tem aqui uma espécie de umas guias que eu vou já explicar a seguir. Neste caso, vou utilizar um 10mm, mas existem kits com vários tipos de milímetros. Como é uma broca de 10, cada buraco, neste caso, cada kit tem a sua espessura. Como é que isto se faz? O kit traz esta espécie destes adesivos. A gente retira esta película de trás e colocamos no sentido do furo. Colocamos, aplicamos bem, depois traz outra película. Nós retiramos esta película para fazer o furo centrado. Suponhamos que eu queria fazer este furo. Aqui. Suponhamos que eu queria fazer este furo. E queria fazer este furo, mas queria fazer bem feito e não andar aqui a olhar. Então, o que é que nós fazemos? O que fazemos? Pegamos num esquadro e encostamos à peça, arriscamos, pegamos num esquadro, encostamos à peça, arriscamos. e como disse, o nosso kit traz uma espécie de umas guias que servem perfeitamente para nós chegarmos e através das guias aplicamos aqui por cima. pressionamos bem para não haver qualquer tipo de fuga. Com um bocadinho de água, vou utilizar aqui o nosso depósito de água, enchemos o depósito. Está perfeito. Pegamos na nossa broca, EasyGras, aplicamos na mesma na aprofusadora. Colocamos os EPIs. Abrimos ligeiramente o fluxo de água e podemos começar a furar. como podem ver, fica muito mais acessível e muito mais fácil. Depois, fechamos o fluxo, retiramos o nosso adesivo e limpamos e temos lá está, como podem verificar, uma perfuração muito mais limpa, muito mais certa devido à utilização de água. Em seguida, vou-vos mostrar o nosso kit com as nossas brocas cranianas, que também se pode perfurar, também se pode não, que só se pode perfurar a água. Uma salvaguarda, as brocas que são utilizadas a seco, podem ser utilizadas com água, as que são de perfuração a úmido, nunca podem ser utilizadas em perfuração seca. Pegamos o nosso depósito, na nossa ventosa, a nossa ventosa tem uma espécie de uma perfuração, ligamos a nossa mangueira, aqui, este orifício, fixamos a nossa ventosa, e colocamos ar dentro do nosso depósito, para ele ganhar pressão, para a seguir ser muito mais fácil a nossa perfuração. Pegamos outra vez a nossa perfuração, com uma broca de 35, 55, o que acharem melhor, consoante as necessidades, colocamos, isto tem uma espécie de um gatilhozinho, como podem ver aqui, e tem uma espécie de uma coisa que dá para prender, um botão que dá para prender, então eu vou colocar o botão a prender e vou proceder à furação. como podem ver, podemos tirar aqui, tirar aqui, já está, tiramos a nossa broca, a nossa ventosa, e como podem verificar, um corte extremamente limpo, que pode, depois a seguir, por norma, leva sempre um espelho, algo a tapar, mas mesmo assim, está um corte perfeito. e é isto, o nosso sistema de perfuração. Então, agora vou-vos explicar o nosso sistema de nivelação, um dos. Hoje temos aqui para apresentar, para vos apresentar, o nosso Delta Level System, como podem verificar aqui, é um sistema que tem abraçadeiras de vários milímetros, 0,5, 1, 1,5, 2 e 3, e que, tanto pode ser vendido separadamente de cada abraçadeira, assim como as cunhas, como, por norma, pode ser vendido neste kitzinho, que é super prático e super fácil. Traz um saco de 100 abraçadeiras, quer seja, dos milímetros que os senhores quiserem, traz um saco de cunhas e traz um alicate, que é este alicate que aqui temos. Este sistema é super prático, super intuitivo e confere-nos a um sistema de nivelação perfeito. É muito fácil de utilizar e eu vou explicar agora como é que se utiliza. Então, começamos por ter a nossa cerâmica, é claro que isto para ser perfeito teríamos que ter um chão aplicado com uma massa indicada, mas como é uma demonstração mais simples, vamos só proceder à utilização das abraçadeiras e das cunhas. Então, chegamos na nossa cerâmica, convém colocar as cunhas a 5 cm do topo da cerâmica, como são peças mais pequenas, eu vou colocar duas para vos exemplificar aquilo que aqui temos. Coloca-se uma peça, outra peça, há de referenciar também que cada espessura de abraçadeira tem a sua cor, consoante os milímetros que tem. Colocamos a outra peça em cima, encostamos bem, envelamos, colocamos as nossas cunhas, damos um primeiro aperto, e com o nosso alicate, que é um alicate que não é preciso andar cá com parafusos para tirar, para pôr, não, é um alicate super fácil que se manuseia só com uma mão, colocamos aqui e apertamos. Pronto. Aqui, igual, vou passar para este lado, exatamente o mesmo procedimento, coloca-se sempre as braçadeiras debaixo da nossa cerâmica, colocamos a uma distância, aqui tem que ser uma distância fitícia, mas elas convém estarem, como referi a bocado, 5 cm do topo e de 30 em 30 cm, e aqui, e aqui, para conferir o maior nivelamento, voltamos a colocar as nossas cunhas e voltamos a colocar aqui. Ajustamos com o nosso alicate, pronto, com o nosso alicate, agora vou colocar estas que são mais outro tipo, de outro tipo de milímetros, só colocar por aqui, encostamos super bem aqui, para ficar com a mesma junta, com a mesma junta, e aqui, colocamos a nossa cerâmica por cima, bem encostada, para ficar exatamente com a mesma junta, pronto, procedemos à colocação das nossas cunhas, primeiro aperto, como eu referi há bocado, super simples, como vê, super fácil de manusear, e de aplicar também, e agora, acabamos de apertar aqui, acabamos de apertar aqui, e agora podemos verificar com uma moeda, com uma superfície plana, podemos verificar que não há qualquer tipo de desnível, a nossa superfície está super nivelada, toda ela certinha, e assim temos um nivelamento perfeito. Agora vocês perguntam, como é que isto se retira? É muito fácil, por norma a cerâmica, se estiver no chão, pode-se retirar com o pé, mesmo, ou pontapé, mas se estiver na parede, pode-se retirar com uma pancada seca, com uma asso de borracha, é super simples, a gente chega e ela sai, e ficamos com a nossa cunha que se pode reutilizar, mas a abraçadeira não. E é isto, obrigado, espero que tenham gostado desta pequena demonstração, e até uma próxima.